Bom rapaziada, aqui vai começar a parte 2 da Euronite, a gente já gravou e se você ainda não ficar sabendo, já alcançamos a meta de 30 mil de sorteio do Jetta e ele vai ser sorteado, finalmente chegou na data, depois de acho que 5 meses se não me engano, realmente demorou, mas o sonho vai ser realizado, primeiro link na descrição, vai lá, sigam todos os padrocinadores, pra não ter o risco de você ser sorteado e não ganhar o carro, porque não cumpriu a regra, fechou? Tamo junto e bola com o acelero, porque a loira passou lá, mostrando que as minas representam demais, irmão, chegou essa intro pesada. Ao amanhecer aqui na Avenida Oropa. Nossa, que bosta. Nossa, que bosta, nossa, que bosta, nossa, que bosta. Nossa, que susto. Você que era carro. É nada. Você filmou a polícia? Filmei agora. Vamos andar com o CT, vai no mar. Sai, ó, me assustou aqui, ó. Tomei um susto. Ai, me assustou. Ah, toma um susto. Meu! Tomei um susto. Tomei um susto. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Backfire da moto. Tchau. 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 Atenção motoqueiro em fuga! 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 Certo controversial em fuga! Saber notoqueiro em fuga!